Olá, eu sou o Fábio da família Nostropica Mas Nuncai, falo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar do periquito australiano ou periquito caseiro. Este animal é pertencente à família dos pitacídios. Se alimentam de sementes e de folhas e hortaliças verdes e frescas, além de frutos. São originários da Austrália. Sua cor selvagem é o verde claro, mas com o melhoramento genético dos anos foram aparecendo várias outras cores, desde os amarelos mais simples até os verdes e azuis de todas as tonalidades, além dos malhados, cinzas e até os púrpulos. São extremamente amáveis, inteligentes e independentes. Gostam de viver em comunidade. Sua medida é em torno de 18 centímetros. Podem viver de 15 a 20 anos e chegam à maturidade sexual a partir de 6 meses de vida. A reprodução acontece durante todo o ano, porém as fêmeas não devem criar mais que 3 vezes ao ano, para não enfraquecê-la ou deixá-las doentes. Podem nascer de 6 a 10 filhotes. O desenvolvimento dos embriões é de 18 a 21 dias, quando os ovinhos se rompem e nascem os filhotinhos. A sexagem é feita através da caro caruncha, aquela carne que fica logo acima do bico. Nos machos essa carne é de coloração azulada, nas fêmeas rosada ou marrom. Esse animal é um animal que deixa o ambiente muito agradável, agrada tanto os adultos como crianças e toda casa que tem é uma grande festa, porque eles são muito festeiros. Então se vocês gostam de periquitos, já criaram ou tem vontade de criar, eu já criei e vou voltar a criá-los. Deixe nos comentários, inscreva-se no nosso canal, assine o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.